No jogo que o Abadê tinha, tinha uma equipa, uma equipa faz favor, era o campeão de Espanha, sei lá, 4 ou 5 vezes seguidas, mas vira-se desejado. Depois da barrigada de títulos do ano anterior, o Benfica faz jejum em 57-51. Só José Águas não tem altos e baixos, aponta mais 22 golos no Nacional e continua sem rival na equipa. Apesar de tudo, é um ano histórico para a Águia. A 9 de junho, uma festa com Raul Solonado, Simón de Oliveira e Eugénio Salvador assinala o começo dos trabalhos na iluminação do estádio. Duas semanas depois, o clube vê partir uma das maiores figuras do futebol nacional. Cândido de Oliveira morre na Suécia, quando cobriu o Mundial de 1958. 1958-59 é o ano que o Futebol Clube do Porto nunca esqueceria. É campeão por um gol de vantagem sobre o Benfica, mas só voltaria a ver o título 19 anos depois. Na luz, há dois prémios de consolação. Uma taça conquistada precisamente dentro do Porto e a bola de prata, de novo, a ir para a Águas. No auge da carreira, o avançado faz uma revelação inesperada. Diz que veste o equipamento como um operário com o fato macaco. Os golos são a sua forma de ganhar a vida, porque na verdade nem gosta de jogar à bola. Imaginem-se gostar-se. Nunca foi um homem que gostasse muito de jogar futebol. Deve ver os miúdos, mesmo sem dinheiro, gostam de jogar à bola. E a prova é que, para jogar depois na suposta foi saudade, perdavam-se de pedir e dificilmente ele ia. À entrada para a temporada seguinte, a notícia de que toda a gente fala é a transferência do treinador Bela Gutmann do Porto para o Benfica. O mago húngaro, que dera o título aos azuis e brancos, repete a perueza na luz e lança as bases para o futuro bicampeão europeu. Contudo, no final do ano, a notícia é outra. José Águas não é o melhor marcador do Benfica. O jovem extremo José Augusto marca mais um golo que ele no campeonato. No entanto, feitas as contas a todas as competições, o avançado centro está onde tem de estar. No topo, mais 30 golos para a história. Toda a gente sabe, uma pequena história que se conta, que quando o Bela Gutmann chegou, pensou que ia arrumar o José Águas. Já tinha os seus 27 ou 28 e o Águas, como quer ou não quer a coisa, não se importou muito que lhe dissessem que o queriam substituir ou que queriam recortar outros avançados. Fez-te de conta que não tinha percebido, manteve-se a treinar como devia ser e acabou sempre titular. Em 6061, o mundo parou para deixar passar o senhor Benfica. Uma equipa de sonho renova o título nacional e Águas sagra-se melhor marcador do campeonato pela quinta vez. Mas isso já era rotina. As novidades viriam de fora. Numa caminhada empolgante que começa em setembro em Edimburgo e termina em maio em Berna, os encarnados conquistam a taça dos campeões europeus. O mérito tem de ser distribuído por todos, mas José Águas é o primeiro entre iguais. José Águas era naturalmente o capitão do Benfica, pelas suas qualidades humanas também. E pela sua finesse de jogador e pela sua capacidade de intervenção no campo e de resolução de jogadas, e pelos jogos e golos incríveis que fazia, era justamente o capitão e foi o grande capitão do Benfica e foi o primeiro homem a levantar uma taça europeia depois da final de Amsterdão. Para ser capitão a pessoa, além de ser um bom jogador, isso tem que ser, quase obrigatoriamente tem que ser titular, além disso tem que jogar para a equipa, não é? Tem que ser alguém que encaixe muito bem no jogo da equipa e que se perceba que na dúvida ele faz o passo para o jogador mais bem colocado, não é? Quer dizer, na dúvida ele não remata, não é? Na dúvida ele faz o passo para a pessoa mais bem colocado. E o José Águas era isso tudo. Tive a oportunidade agora de ver esses jogos, as finais europeias do Benfica dos anos 60, todos os 90 minutos, com atenção, e o José Águas era um jogador que deslizava no campo. Há muitos jogadores que quando se vê esses jogos inteiros, se perdem um pouco da magia que se tinha quando apenas se lia sobre eles. No caso do José Águas, não. Eu acho que aumenta aí um pouco a admiração que tinha por ele e vontade de ver mais jogos. Águas, o que pensa do encontro com o Barcelona? Eu penso, como não podia deixar de ser, que o jogo é dificílimo. Muito embora o Barcelona tenha feito nos últimos jogos, uns jogos muito maus, até com clubes secundários de Espanha. Isso não quer dizer que eles, na final, não sejam aquela equipa muito poderosa que todos nós conhecemos que é realmente. No entanto, uma final é uma final e nós, se podem todos ficar convencidos que iremos para dentro do campo, dar o máximo daquilo que podemos para trazer para o orgulho de todos os portugueses, com certeza, de todos mesmo, esta grande honra que seria nós conquistarmos a Taça dos Campeões Europeus. O Águas já não é a primeira vez de fronte ao Barcelona, jogou contra a equipa espanhola no Rostelo, não foi? Na vida de 4 anos, ganhámos no Rostelo por 4-0. E o Águas, creio que marcou dois golos. Marcou dois golos, exatamente. Ora, o Águas está realmente confiado na vitória do Benfica em Berna. Estou confiado e arrecioso ao mesmo tempo, porque, como já disse, o Barcelona é uma equipa das melhores do mundo mesmo, posso afirmá-lo. No entanto, nós também temos a nossa fé, a nossa vontade. Com certeza. E o Águas está já... E o Águas tem que lutar também com o máximo do empenho para nos ganhar. Ah, sim, certamente vai ser uma grande partida. O Águas já está refeito da sua lesão na... Sim, já estou muito melhor, já estou muito melhor. Pois bem. Tenho sido submetido a tratamentos diários e intensos, de maneira que encontro-me já quase restabelecido da lesão. Águas, os nossos votos são para que o Benfica ganhe. Obrigado. E, uma vez que foi você que veio falar perante as câmaras da rádio e televisão, que seja você o autor do golo da vitória. Se quiser, isso não interessa, mas interessa a ganhar. Eu preciso é que seja um. Muito obrigado. Muito obrigado, Águas. Boa viagem e felicidades. Obrigado. Em Viena, na meia final decisiva, é ele quem põe água na fervura de um jogo de ânimos exaltados, longe de imaginar que um dia jogará naquela cidade com as cores do FK para a Áustria. Ao longo de nove jogos, só por uma vez fica em branco. Soma 11 golos e é o melhor marcador da competição. Na final, é ele quem erga taça na qualidade de capitão de equipa. 50 anos depois, ainda ninguém tinha repetido a proeza. Acumular o título de campeão europeu ocorre o melhor marcador e abraçadeira de capitão. No final do ano, José Águas bate o recorde pessoal. 43 golos em todas as competições. e é o primeiro português a ser nomeado para a bola de ouro da France Football. Ali, naquele momento, a história parou. Debaixo dos flashes dos fotógrafos, dos sorrisos de júbilo da multidão, Águas era mais do que um homem. Era toda a equipa em campo. Todos os benfiquistas pelo mundo. Todos os que, antes dele, vestiram aquela camisola. Um facho de glória para que todos os que viessem depois o seguissem. Quando ergueu os braços, eram os braços de um país. A vontade de milhões. Éramos todos nós levantando os braços para o céu. Antes e depois daquela noite. Ali e em qualquer parte. A taça brilhando na noite de Berna já não era de prato. Era a vida inteira. O recorte preciso da alegria. O símbolo da superação. Ali, naquele instante, Águas e a taça eram uma só estátua. A escultura imaculada da vitória. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL José Águas era o capitão, foi o capitão nas duas finais, era o capitão do Benfica e foi ele que recebeu a Taça dos Campeões, foi ele que foi fotografado numa imagem que correu toda a Europa. É uma foto, mas poderia ser uma pintura, não é? É uma coisa tão marcante, tão marcante, pronto, está ali aquele registro, fotografias há muitas, pinturas nem tantas, poderia ser uma pintura, eu diria que é a pintura, deixem-me dizer assim, mais famosa do historial do Benfica, porque foi a primeira final da Taça dos Cubos Campeões Europeus. Sim, é uma belíssima imagem, do ponto de vista estético, do ponto de vista clubista, de facto, concentra e personifica bem a ideia daquilo que nós muitas vezes falamos, a mística do Benfica, está ali tudo, naquele quadro, é quase uma pintura, está ali retratada toda essa magia do futebol e em particular a magia do Benfica. A maior parte da imprensa, praticamente toda a imprensa europeia e até a portuguesa, dava o Barcelona como favorito, quando o Benfica conquistou o troféu e José Águas recebeu a Taça, foi uma euforia muito grande em Berna, na Suíça, e depois a imagem, captada por um grande fotógrafo, como é o Rolando Oliveira, correu o mundo, e ainda hoje em dia, é talvez a imagem mais forte do futebol do Benfica e do próprio clube. Nos anos 60, o Benfica sem dúvida foi a melhor equipa da Europa e talvez do mundo. No ano seguinte, o mesmo capitão comanda o navio ao mesmo destino. O Benfica sagra-se bicampeão europeu. Mesmo com o Eusébio já integrado na frente de ataque, Águas volta a ser o melhor marcador da equipa. Ele marca golos nos finais europeias, é um jogador que está nas duas finais europeias, marca golos, e foi fundamental, é um dos pilares da conquista do bicampeonato europeu. José Águas faz parte da história do futebol do Benfica. E não só, porque há valores que estão para além daquilo que é os aspectos futebolísticos. Portanto, ele, como disse, foi um marcador de golos, era um avançado fino e elegante, forte no jogo aéreo, como disse, e viveu momentos de glória dentro do Benfica. José Águas era um homem muito discreto e muito fino, até a jogar quase não dava por ele. Dava-se por puxos, o golo geralmente era dele. Mas naquela época não havia replay, como dizia, e realmente era... Não se tirava tanto partido e ele próprio não foi beneficiado, como os jogadores de hoje são. Hoje é slow motion, é replay, é ver se os gols de todo lado, ângulo inverso. Naquela época, olhada em muita atenção, eu não subia o gol. Naquela época, olhada em muita atenção, eu não subia o gol. Naquela época, olhada em muita atenção, eu não subia o gol. Com a troca de treinador no ano seguinte, muita coisa muda na luz. A maior de todas é a estranha descida do capitão ao banco de suplentes. Águas eram indiscutível de Gutmann, mas para Fernando Riera já tinha passado a sua hora. O caso não levanta mais polémica porque o jovem Torres desempenha a função de ponta de lança com brilhantismo. Riera só lança águas em quatro jogos do campeonato e ele faz dois golos. Em seis da taça, ele faz cinco golos. Em três da taça dos campeões, ele marca mais um. O talento continuava todo o ar. Quando o Benfica perde a final da Champions com o Milan, questiona-se a ausência de águas. Mas anos depois, o próprio avançado jura não ter ficado zangado e que no íntimo só queria que Torres marcasse. O Zé Torres estava no Benfica já desde os anos 50. No final dos anos 50, o Eusébio chegou mais tarde, mas entrou primeiro para a equipa do que o Zé Torres. E o Riera preferiu o Zé Torres em relação ao Zé Águas, porque considerava que o Zé Águas era um jogador votante.